E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E hoje eu vou assistir um vídeo lá do canal do Byakuran E o nome do vídeo é Rap do Shidori que matou a Rin, Naruto E ele disse que é zoeira Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá 1, 2, 3 Tá bom Ó, ele já avisou, tá? Ele já avisou Vocês leram aí, ele já avisou Joguinho Na guerra mundial Puro perfeito Shinobi Feito para matar O meu nome é Shidori Vivendo assombrando uma vida iluminada Criado por Kakashi O ninja que não tem chakra E também não tem mãe E também não tem pai Acho que não tem nada do que ele é capaz Durante todo esse tempo Eu andei observando Seu amigo morreu E vou começar meu plano De repente eu senti uma coisa dentro de mim Eu não podia rir Não ia doer meu rim O meu sentido do choque estava me alertando Eu não sou humano, mas duro estava ficando Eles estamos cercados É claro que eu mereço sempre pronto para agir Você sabe, tenho respeito Finalmente o meu plano estava sendo consentido Fiquei feliz da vida Pois peguei no seu peitinho Eu estou ligada que você gostava de mim Não fique envergonhada porque eu estou aqui Eu vou até o fim E te pego de jeito Peitinho ou peitão Eu amo os seus peitos Eu estou ligado que você gostava de mim Não fique vergonhada porque eu estou aqui Eu vou até o fim E te pego de jeito Peitinho ou peitão Eu amo os seus peitos Que boa Tamo de novo É nóis Fala galera, beleza? Bom, aqui que eu estava falando é o Beacoran E eu queria dar um aviso aqui para vocês no final Para não ficarem bravos Porque não teve rap dos figurantes que o Madara matou É porque galera Eu e um amigo meu A gente tem esse quadro A gente inventou esse quadro Então ele resolveu fazer os figurantes Então eu vou deixar o link na descrição Rap dos figurantes que apanharam com o Madara Vai estar lá no canal dele O nome do canal é Death Beats Passam lá, se inscrevam no canal E tamo junto Valeu, é nóis e tchau Por favor feministas Ó, vocês foram avisadas Então por favor Não vão xingar o cara Não venham me xingar aqui, tá? Por favor Porque tipo, vai isso Isso obviamente é brincadeira, tá? São personagens, não é ninguém na vida real Então por favor, calma, tá? Mano, eu gostei da brincadeira, mano Eu acho que ele não foi o primeiro Mas também não vai ser o último A fazer piadinha Por causa do Dastidori ali Que vai pegar justamente no peito da Rin e tal Eu vi uma publicação no Facebook Eu acho, há um tempo atrás Que tipo, falavam mais ou menos o seguinte Como ser safado com a sua garota? Aí tipo, logo depois Embaixo assim Era a foto do Kakashi Metendo, atravessando O braço na Rin, mano Eu, 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 eu ri pra caralho Quando eu vi isso, mano Porra! E a Corona tá com 23 mil inscritos já, mano Parabéns, tá crescendo, hein, velho Tô feliz por você E mano, essa brincadeirinha, velho Ah, velho Tipo, eu adoro o rap de zoeira Eu acho, eu adoro as paradas que me fazem rir, mano E tipo, pô, velho Eu me divirto muito, velho Muito legal Bom, galerinha Não se esqueça de curtir, se inscrever E compartilhar esse vídeo com seus amigos Muito obrigado, meu exército Não se esqueça também Que as sugestões de vídeos Têm que ser enviadas pelos comentários do YouTube Ou pelo Twitter, beleza? Também quero pedir pra vocês clicarem aí no sininho Pra receber a notificação de todos os vídeos que vão sair aqui Espero que vocês tenham gostado da minha reação Thank you! E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí